Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje, neste vídeo, eu vou mostrar pra vocês que o cantor Romeu se pronunciou lá no seu Instagram logo após viralizar um vídeo dele ao lado de Tati Pink cantando e não alcançando a nota. Vem entender este caso. Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, e antes do meio de o assunto, eu gostaria de deixar um trechinho da música Rapariga, nova música de trabalho de Fabi Almeida, música muito top, uma rocha romântica que com certeza você vai gostar demais. Pois é, gente, esta música está viralizando nas redes sociais, música muito top e com certeza você vai gostar demais. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição para vocês irem lá e dar aquela velha conferida. Pois é, gente, neste vídeo eu vou falar sobre o Romeu, ele que está estourado ao lado de Tati Pink com a música Antes de Ir, que sem sombras de dúvidas é uma das faixas mais tocadas do país na atualidade. O que acontece é que Romeu se pronunciou lá no seu Instagram logo após as pessoas que fizeram aí uma montagem, tanto dele como Tati Pink cantando e meio que não alcançou a nota. E aí foi motivo de chacota pelas pessoas. Inclusive eu até postei esse vídeo lá no meu Instagram que é arrobaemersonisley e várias pessoas deram suas opiniões. Enfim, eu vou deixar um trechinho desse vídeo aqui e posteriormente eu vou mostrar o pronunciamento de Romeu para vocês. Pois é, rapaziada, como vocês viram, é este vídeo aí que está circulando nas redes sociais. De primeiro momento, qual a sua opinião sobre esse vídeo? O que vocês acham que ali fizeram a montagem de má fé? Vocês acham que Romeu desafinou mesmo? O que é que vocês acham? Deixem aqui embaixo nos comentários. Enfim, agora eu vou mostrar o pronunciamento dele. Quero agradecer a vocês pelo carinho. Muito obrigado, gente. Estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Às vezes dá correria aqui e a gente não consegue se falar aqui, mas sempre que eu posso, eu estou falando aqui com vocês, tá bom? Gente, tem mais uma coisa aí, né? Está saindo uns vídeos aí, uns vídeos meu e da Tati, da música antes de ir. Vou explicar para vocês, uns vídeos meus e da Tati, da música antes de ir. Fizeram uma montagem muito de mau gosto, uma montagem maldosa aí para tentar prejudicar o trabalho da gente, eu acho, né? Não sei. No mundo tem muitas pessoas que têm um coração mau, né? Coração ruim. Pegaram o nosso vídeo, pegaram uma live que a gente tinha feito no mês de junho, onde a gente tinha cantado já todas as músicas. A gente no final da live foi cantar a música antes de ir. A gente estava com a garganta um pouquinho desgastada, né? Que a gente estava cantando a live desde o começo, a live foi quase 5 horas de tempo. As músicas são altas, né? E cortaram um pedacinho lá da live, do finalzinho lá e com o clipe que a gente gravou, coisas nada a ver, né? E postaram nas redes sociais aí. Então, gente, fizeram um recorte, uma montagem aí, muito... Uma montagem para querer prejudicar mesmo, né? Porque era uma montagem já de junho e de uma live que a gente tinha cantado. Já estava no finalzinho da live já, a gente foi repetir a música. Para você ver como é tão de mau gosto que não pegaram a primeira parte da live, né? Que a gente contou tudo certinho e foram pegar lá. A última parte, procurar alguma coisa, né? E fizeram essa montagem, postaram. E... Mas isso não abala a gente nenhum... Quem tem Deus, nada não abala nada. Gente, quem tem Deus... Se você tem Deus no coração, se você tem Deus, acredita em Deus... Nada vai abalar a sua vida, nada vai lhe abalar. É... Só estou passando aqui para vocês para esclarecer um pouquinho, né? Desabafar um pouco com vocês. E dizer que isso ainda dá mais engajamento ainda no nosso trabalho e na nossa música, né? Então fizeram algo tipo para querer prejudicar mesmo a gente. Mas quem tem Deus não se abala com isso. Quem tem Deus no coração, nada abala porque Deus é maior que tudo. Né? Ao contrário, isso ainda dá mais engajamento e faz a música crescer mais ainda. Quero agradecer vocês, meus fãs. São meus fãs de verdade. Muito obrigado pelo carinho. Muito feliz. Né? Hoje tem Jacundá, quinta-feira. Sexta tem Souzel, sábado Brasil Novo, domingo Uruará. Estamos chegando. Vamos cantar a sofrência, bebê. Pois é, gente. Como vocês viram aí, o áudio do pronunciamento de Romeu não estava muito bom. Não é questão minha. Foi mesmo lá dos stories dele que estava assim. Eu só fui lá e gravei a tela para mostrar aqui para vocês. E ele se pronunciando aí que segundo o mesmo fizeram de má fé aí. E isso só faz fortalecer sua carreira. Enfim, gente. É muito complicada essa situação aí. Vale a pena ressaltar que o uso do autotune do Melodyne hoje está muito frequente nos cantores. Então, assim, eu mesmo não quero dar minha opinião sobre esse caso. Eu só desejo a ambos aí muito e muito sucesso. Romeu aí está estourado. A agenda dele está super lotada. E aí, gente. O que é que vocês acham? Deixem aqui embaixo nos comentários. Pois seu comentário é muito importante. Gente, muito obrigado. Eu espero vocês no próximo. E não se esqueçam de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui do lado. Porque eles são muito interessantes. Com certeza você vai gostar demais. Um abraço e a qualquer momento. E aí, gente.